Então, vamos começar aqui a apresentação do material que vamos precisar para o curso. Alexandra, queres ir, se calhar, dizendo em espanhol, porque não sei se todos depois percebem o português. Vamos começar a apresentar o material para o novo curso de hiperdoctor. Então, o material que vão receber em PDF será este. O material que vamos a receber em PDF será este. O manual que podem imprimir. Os 82 cartões, que também podem imprimir. Isso, 82, sim. Cartões que podemos imprimir. Deve imprimir. Como é que você colocou tarjetas, não? Le dices, Andréia? Sim, ou seja, isto é aquelas tarjetas micas de colocar cartões. Aqui tem espaço para oito. Ou seja, tem oito. Puedem plastificar? Puedem plastificar? Sim, sim. Também podem plastificar os cartões se quiserem, sim. Muito bem. E as colocamos como as hojas estas plastificadas que usamos para as tarjetas de etiquetas de péndulo hebreu? Sim, sim, sim. Ok. Portanto, isto vai tudo em PDF para vocês imprimirem. E depois, esta é a prancha, o gráfico paper doctor. Vão precisar... Este gráfico de paper doctor que também podemos plastificar. Isso, convém, é mesmo para plastificar e até plastificar assim num plástico mais duro, mais resistente. Mais resistente. Sim. Ok. Pronto, porque depois vão as medições, vão ser feitas em cima desta prancha. Todas as medicões as vamos realizar em cima desta planinha, deste gráfico. Ok. E depois, um outro fecheiro em PDF é o relógio radioestésico. Depois vamos a receber um relógio radioestésico que também podemos plastificar em um plástico resistente. Isso. Para fazer todas as pesquisas de... Por exemplo, durante quantos dias devo fazer aquele remédio, faço a pesquisa aqui neste relógio. Todas as dúvidas, as pesquisas de quantos dias temos que ter preparado este remédio que nos dá a técnica, vamos buscar todas essas respostas neste relógio. Isso mesmo. Ok. Pronto, então, este é o material que vamos receber em PDF e que tem que imprimir. Ok. O material que o aluno vai receber em PDF e tem que imprimir. Depois, outro material que precisamos de ter para a técnica é esta placa de vidro magnética. Outro material que precisamos para a técnica é esta placa de vidro magnética. Ok. Como é que vocês podem fazer isto? Como é que vocês podem fazer isto? Como é que nós podemos fazer isto? Como é que podemos criar em casa? Então, aqui em Portugal existem lojas que se chamam Le Roi ou Aqui, não sei o que é que... Aqui em Portugal existem tiendas que, como por exemplo, aqui, aqui em Espanha, em Argentina, em... não sei como se chamará. Ale, se te ocorre que nome podem ter as tiendas onde se venden azulejos, semestres... São vidrerias aqui. Ou vidrerias. Existem lugares... Venden vidrios, espejos, de todos os tipos, digamos, sim. Ah, perfeito. Muito bem. Então, num local desses, pedem para cortarem um pedaço de vidro 11 por 11. Bem, 11 por 11, tem que ter a medida. 11 centímetros por 11 centímetros, é o quadrado que vamos a pedir em vidro. Sim. E que... Pode ser, por exemplo, metacrilato, algum outro elemento que não seja vidrio? Sim, pode ser, porque o criador da técnica fazia até em cartão, papel grosso, cartão. Então, pode ser outro elemento, porque o criador da técnica o hacia em um cartão grosso. Ok. Eu adotei o vidro. Sim, acho que fica mais bonito e é mais fácil de colar o ímã, que nós vamos ter que colar cá no vidro. Colar e pegar, verdade, Andréia? Colar, pegar. Sim, pegar. Então, diz a Andréia que é muito mais fácil de pegar o ímã no vidro, por isso ela usa o vidro, porque, además, lhe parece mais bonito. Então, no vidro, cuidado com as arestas, eles têm que limar as arestas para não cortar. Com que material lhe limas tu, Andréia? Eles fazem na tienda, eles fazem isso. Tem que ter cuidado com as arestas, porque podemos cortar-nos, então podemos pedir na mesma tienda que limem essas arestas, esses bordes. Depois, precisamos do ímã, que se compra à Amazon, por exemplo, na Amazon existe. O ímã o podemos comprar na Amazon. Na Argentina não há Amazon, há mercado livre, mas eu acho que ali... Sim, sim. O nome deste ímã chama-se neodímio. Eu vou escrever aqui no bate-papo. O nome do ímã se chama neodímio. Ou seja, é um ímã mais forte do que aqueles que a gente conhece de ferrite, que normalmente pomos... Por exemplo, temos nos ímãs dos frigoríficos, que às vezes... Pode ser, do que colocamos nos frigoríficos. Isso. Ok. Pronto. Então, é o ímã que eu utilizo... Andréia, podrias tu passarnos o enlace de Amazon, onde has conseguido esse ímã? Sim, sim, sim. Podias mandar e o compartilhar. Eu coloco lá no grupo. E eu compro, é suficiente, dois centímetros. Vale, é de rádio. Isso. Ou seja, tem dois centímetros por três milímetros. Muito bem. As medidas são dois centímetros por três milímetros. E para colar, para pegar este ímã à placa de vidro, o ideal é este tipo de cola. Muito bem. Para pegar o ímã na placa, o ideal é esta cola que se chama Araldite. Este é um produto de Portugal ou é um produto que também encontramos aqui? Também encontram. Na Amazon também encontram este tipo de cola. É mesmo cola própria para vidro, porque não se fica a ver a cola. Ou seja, quando eu colo o ímã, é transparente a cola. Para vidros, porque quando se seca, não se vê. Não se vê, não? Isso. E é muito forte. A cola já não sai daqui. É muito forte. Ok? E finalmente, estes pezinhos para pôr aqui. Nossos topes transparentes que podemos encontrar também para, bueno, para os muebles. Nos móveis. Isso, isso. Muito bem. Mas é só colar tanto. Para que quede mais separado da mesa e se possa apoiar. Ah, o ímã não toque, claro, o ímã não toque a mesa, sino que quede levantado, não? Isso mesmo. Isso mesmo. Ok? Portanto, os pés têm que ter altura suficiente para o ímã não tocar na mesa, que é para a placa ficar estável. Perfeito. Perfeito. Então, temos que ter cuidado de, ou tener em conta, que estes plásticos, estes topes de plásticos, as topetinas que coloquemos, sejam um pouquinho mais altas para que o ímã não toque a base da mesa. Ok? Pronto. Para pegar o ímã, eu meço a distância, ou seja, acerto o ímã no centro da placa. Meço... Temos que medir exatamente o ponto central para poder pegar o ímã. Isso. Podemos ter canetas destas de tinta permanente. Temos que ter um rotulador de tinta permanente. Para que o utilizas? Para marcar o ponto central. Isso. Marcar no vidro o ponto central, aqui por cima, depois colo o ímã, pego o ímã, e depois com álcool, limpo o ímã. Então, ela marca com o rotulador, o ponto central, de um lado do vidro, e do outro lado, pega o ímã. Então, depois com o álcool, se borra o que temos marcado para que quede a placa de vidro lisa, sem nenhuma marca. Importante. O ímã tem polo sul e polo norte. É muito importante ter em conta os polos do nosso ímã. Tinha polo sul e polo norte. Ou seja, tem a polaridade negativa e a polaridade positiva. Pegando numa bússola e aproximando o ímã da bússola... Pegando numa brússola e aproximando o ímã com a nossa brússola... Vamos descobrir qual é o polo sul. Descobrimos qual é o polo positivo ou negativo. E o lado do ímã que puxar o sul, o S da bússola, o lado do ímã que puxar o sul, é esse lado que fica voltado para cima. Aqui para eu posar o copo em cima do lado sul. Vale. O que é o lado sul? É o lado... Portanto... A brússola nos marca sempre o norte, não é? Tem o norte e tem o sul do outro lado. Vale. E tu queres que a brússola este marcando-nos o sul? O sul. Descobrir qual é o sul do ímã. Se é este lado ou se é o outro lado. Bueno. Como sabemos que o ímã será atraído por o lado sul? Quando ponemos o ímã... Cerca da brússola... A ver. Tu brússola te está marcando agora, porque vemos muito pouco desde aqui. O que é o que marca? Aqui está o sul. Vale. Um bocadinho. Uma pergunta, Alejandra. O lado sul é o lado positivo do ímã? É o lado negativo. Ah, o lado negativo. Bem. Ou seja, por exemplo, o sul da brússola está aqui em cima agora. E quando eu aproximo o ímã daqui, ele gira aqui para o pé do ímã. Ou seja, ele acompanha o ímã. Isso quer dizer que o ímã está no lado sul. Ou seja... Este é o lado negativo. Isso. Ou seja... Mestra-nos o que acontece quando estás acercando o teu ímã com o lado positivo. Sim. Também se mueve ou não? Não? Ele puxa ao norte, só que eu tenho aqui outros ímãs na mesa e como eles são muito fortes. Aí não se mueve. Não. Ele está... O sul puxa... Se a brússola estiver pousada na mesa, conseguem fazer mais fácil. Ele gira. Ou seja, se a brússola estiver estável, ela tem que estar estável na mesa. E eu aproximando assim, ele puxa-me o sul e se eu virar o ímã para o outro lado, ele puxa-me o norte. Ok? Agora eu não conseguia mostrar isso. Ele diz que se nós colocamos a brússola sobre a mesa, mais estabele, então poderíamos ver o melhor. Quando temos o ímã com a parte negativa, nos mostra o sul. Ele assim está a puxar o norte. Vale, o sul, o tuyo, é a flechita, a flecha. Aqui é o... Este é o norte. Este é o norte. Este é o norte. Este é o sul. La aguja tendría que estar onde diz S, não? Tendría que marcar S. Sim, isso. O lado que, quando aproximarem da bússola, ele puxar... Aí estás com o lado positivo. Isso. Vale. Com o lado positivo, não nos está marcando o sul. Vamos a ver com o lado negativo. E agora, com o lado negativo... Tem que deixar a bússola... Empieza a moverse, nos marca... Ela está a estabilizar. Espera aí. Ok? Aqui ele puxa o sul, que é o lado sul do ímã, está aqui. Ok. Aí não se está marcando o leste, ou não? Ela está a marcar o norte da minha casa, que aponta para ali, para aquele lado. Vale. Vale. A ver, quisera perguntar... Qualquer das formas... Qualquer... Andra, se o tenéis claro. Qualquer das formas é assim. Usando este tipo de ímãs, os neodímios, não é muito relevante ficar esta questão do norte-sul para cima ou para baixo, ok? Porque o neodímio, como é mais forte que a ferrite, não é... Pronto. Ou seja, quando nós... Se nós formos ver como eles usavam antigamente, ou seja, o Dom Gerard, que foi quem desenvolveu aqui a técnica, ele, como usava ímãs do frigorífico, de ferrite, tinha que haver essa atenção do sul, do ímãs, estar para cima, ok? Não nos preocupemos porque o material neodímio é muito mais forte que a ferrite. Então, antigamente, o criador da técnica, Dom Gerard, sim que usava os frigoríficos e tinha que olhar o norte e o sul. Mas com este material, como é mais forte, não nos preocupamos se esta busca do norte e o sul, não la hacemos corretamente. Andreia, há ímães que já traigam, escrito, o signo mais ou o signo menos? Sim, sim, existe, existe. Por aí podemos comprar estes e já nos ahorramos o tema da brújula. Sim, sim, sim. Sim. Eu vou ver aqui no... Vou fazer uma pesquisa no Google e depois deixo lá no grupo, o ímã, os ímãs. Ok? Pronto, então, placa de vidro, os pezinhos e o neodímio. Ok? E fazer a montagem. A copetina e o ímã, o neodímio. Ok? Depois, coisas que precisam ter para trabalhar com o paper doctor no dia a dia. As coisas que precisamos ter em casa para trabalhar com o paper doctor, cada um dos dias, dia a dia. Quando eu quero usar apenas os cartões que já estão feitos... Quando queremos usar os cartões que já estão feitos, as tarjetas... Eu só preciso do cartão, da placa de vidro e um copo de água para pousar em cima da placa de vidro que é para magnetizar e depois poder beber a água. Vale, necessitamos três coisas. O cartão que lixamos, a placa de vidro e um vaso de água para poder magnetizar o água que vamos a beber. No caso de ayer, Andréia, que a tua filha estava com tos, que tarjeta usaste? Usei estas duas em conjunto. Podemos usar dois. Dois é o presente e a outra é... Autocura. Autocura. Muito bem. Alejandra, se podem usar mais de uma tarjeta, ou, bom, mais de dois? Até quantas tarjetas se podem usar, Andréia? Podes usar as que necessitares. Não há um número... As que precisares usar, usas. Todas as que necessites, usar. Não há um número estabelecido. Se necessitas para um tratamento usar várias, as usas. E, por exemplo, ontem, aquilo que eu fiz foi agarrar no cartão da tosse, agarrar na placa... Já o que eu fiz foi colocar o cartão sobre a placa... O vaso... E despejar a água aqui para dentro? Quanto centímetros de água, Andréia? Um oitavo. Pouca água. Um oitavo? Um oitavo? Um oitavo. Pouca água. Esperar cinco minutos. Cinco minutos. E depois beber. E depois os bebemos. De acordo. E para o caso dela, eu fui intercalando as tomas que ela foi fazendo. Eu fui intercalando estes dois cartões. O da tosse... O primeiro magnetizabas a tosse persistente. Depois magnetizabas a autocura. Ou seja, não pusiste os dois cartões um em cima do outro. Não. 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 Tem que ser um de cada vez. Você precisava um pouco de água com um cartão. Esperava cinco minutos. O bebia. Depois magnetizava o outro cartão. Quanto esperavas para que hicieras uma toma e a outra? Eu, devido à minha prática, eu já sinto o tempo que eu tenho que esperar. E normalmente 15, 20 minutos. Contudo, quem está a começar pode sempre vir pesquisar no relógio o tempo de intervalo entre as tomas? A Andrea me está dizendo que, segundo a sua experiência, ela espera aproximadamente 15 minutos. mas que podemos realizar a busca da resposta correta buscando neste relógio. Este relógio nos pode dizer exatamente quantos minutos precisamos entre toma e toma. E, por exemplo, também quantas tomas de cada cartão eu tenho que fazer. E quantas tomas de cada um desses medicamentos, essas tarjetas, temos que realizar. Ok. Pronto. Maria Eugenia, Ale, se tem alguma pergunta para aproveitar, se tem alguma dúvida. Não, não está tudo claríssimo. Para resumir, o do imã do neodimio, se usa, como disse ela antes de usar o ferrita, porque os neodimios são mais fortes, e se pode pedir diretamente na ferreteria e dizer que tem o imã já marcado com o polo negativo, e um pegar de essa cara ao lado do vidro. Isso. Isso. Isso não me queda claro, Andrea. Qual era o polo negativo onde vai? Hacia arriba ou abaixo? Hacia arriba. Hacia arriba. O negativo. O negativo. Assim. Hacia arriba. Hala. Assim. Haca outro. Ou seja, fica assim. Ok. Muito bem. De acordo. Para eu pousar o copo aqui em cima. Em lo negativo. Sempre em lo negativo, arriba. Muito bem. Isso. Ok. Bom, Ale, eu acho que... Isto é para nós. Desculpa. Isto é para nós. Que Ale pode fazer em seu país porque ali há ferreterias muito próximas. Aqui são mais bem industriais. Então... E aqui em Uruguai também há ferreterias mais próximas. Perfeito. Eu acho que o mais complicado é ter por Amazon. Mas, bom, poderei buscar imãs que já venham marcado. Se não é... Sim. Mas, qualquer das formas, é assim. Esse é um promenor para seguirmos aquilo... A técnica, como ela foi criada. Porque hoje em dia, através do neodímio, não precisamos de estar preocupados com essa parte. Porque o neodímio, ele faz uma representação do campo eletromagnético da Terra. É um imã mais forte do que a ferrite. Ok? Então, não há tanto essa questão do Polo Sul e Polo Norte. Não lhe demos muita importância a este tema de se está arriba ou abaixo, que não nos preocupemos por esse detalhe. De acordo. Depois, para construirmos novos cartões... Para construir novos cartões. Agora, suponha-se que temos algum tipo de sintoma que não está nos cartões. Eu vou precisar da prancha. Sim. Vou precisar de papel vegetal. Papel de calcar seria? Como o chamas? Vegetal. Ou papel manteiga. De manteca. Sim. Papel de manteca. Eu vou pesquisar depois. Ah, vegetal. 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 Tem a comida no horno. Isso. Papel de manteca ou papel vegetal. Sim. Sim. Ou seja, normalmente vêm folhas grandes. Há quatro. e eu divido a folha assim em pedaços mais pequenos. Muito bem. Ok? Pronto. E vamos precisar também de ter régua. Uma régua. Vamos precisar de ter marcador permanente daquela tinta, porque assim eu posso escrever aqui em cima e depois apagar com álcool. Muito bem. Ok? Como por exemplo aqui. Ou seja, nós vamos pôr aqui as medidas que eu vou fazer aqui na régua. Vou marcando aqui as medidas e depois no final posso com algodão e álcool limpar tudo. E depois pode com algodão limpar tudo. Então não é um rotulador permanente, é um rotulador. Não, André? É daquela, daquela, para a estatua, papel de, marcador, marcador para papel de estatua. Sim, se chama marcador permanente. Permanente se chama igual. Sim, marcador. Sim. Porque sai com álcool. Ah, sim. Porque o outro, quando o passas em plástico, não pinta. Entendo. Em comum. Podês? Andréia, por favor, podias decirme que marca é este rotulador que tienes aí? Não, não o leeremos bem. Tu lo lees? Lê-lo, Andréia, dímelo. Este diz Super Ink Market. Permanente Market. Vale. De acordo. Isso se consiga em qualquer papeleria. Sim? Sim, sim, sim. Não dá. Permanentes e com... Uma foto. Depois, se queres, Andréia, podias sacarle uma foto e... Sim, sim. Ok. 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 E fora isso? Pêndulo? 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 Bico? Bico? Pêndulo que termine em punta. Isso. Pode ser qualquer material... Pode. Assim. 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 Muito bem. Assim. Qualquer pêndulo que tengais em casa, que termine em punta. Isso. Isso. Eu gosto de trabalhar também com apontadores. Para marcar o sítio que eu estou a... o que é que eu estou a pesquisar. Mas isto pode ser substituído por um lápis. Muito bem. Um lápis. Um lápis. Um lápis. Um lápis. Um lápis. Ok. Isto é... Isto é material radiestésico. É um ponteiro radiestésico. Mas não é muito fácil de encontrar cá na Europa. Eu normalmente mando do Brasil. Aham. E de que material ele fazia? É latão. Isto é latão. Sim. Dizem que é difícil de encontrar na Europa. Ela o pede no Brasil. Mas, bem. Podemos substituir. Mentre tanto. Como lhe chamas apontador? É... Ponteiro radiestésico. Ah. Um punteiro radiestésico. Ponteiro. Isso. E como... E como... Donde mais se utiliza este punteiro radiestésico? Por exemplo, aqui. Ou seja, ele serve para eu apontar a pesquisa e esperar a resposta do pêndulo. Por exemplo, imagina que eu quero saber quantas tomas eu devo fazer do medicamento. Então, eu venho, por exemplo, aqui a esta linha. Tenho um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faço este movimento assim. Toco no número um e questiono o meu pêndulo se é uma toma. Toco no número dois e questiono se é duas tomas. Três. Três. Até que ele me diga que sim. Que é aquela... Ok? Também... Em vez de colocar o pêndulo sobre os números... Não? Porque... É... Como é que podias fazer a pesquisa também? Podias colocar o pêndulo aqui, direcionar a tua atenção para a linha que tu queres receber a resposta, e esperar que ele começasse a pendular, a apontar para essa linha, portanto, para algum dos números. É colocar o pêndulo nesse círculo pequeno e que o pêndulo vá dirigindo-se ao número que está na linha que temos señalada. Então, fazer esta pesquisa assim, desta forma, é mais minucioso, é mais fácil. Vale. Fazendo a pesquisa como o está fazendo Andréia, com uma mão fora da linha, não? Fuera da linha. Sim. Com a mão esquerda, utiliza o puntero, vai señalando cada um dos números... E espero que o pêndulo diga sim. Sim. ...empezará a girar quando encontre o número correto. Les queda claro, chicas? Há alguma dúvida dessas duas formas de perguntar? Sim, está bem. O que se pode usar é o pêndulo hebreu também? Não tem bico. Não tem a punta. Esse é um pouco mais difícil, não? Seria melhor um pêndulo, trabalhar com um pêndulo destes. Mesmo porque depois vamos precisar deste pêndulo também. Por exemplo, aqui, quando eu quero questionar as medidas, eu vou fazê-lo aqui na régua. E eu vou pôr o pêndulo aqui no ponto zero e questiono qual é a medida norte do meu testemunho. E o pêndulo vai começar a moverse aqui na régua e no sítio onde ele parar é a medida. Vale. Ou seja, então... Na primeira parte, na parte anterior, sim que podes usar pêndulo hebreu porque tu trabalhas fora da mesa e o pêndulo vai girar. Se trabalhas com um pêndulo. Ok. Pero nesta parte, ela precisa outras medidas que ten que ser mais precisas. Ela vai marcar... Esto seguramente igual nos vai volver a explicar quando hagamos o curso. Sim, sim, sim. Aqui temos que medir esos centímetros e milímetros, não, Andréia? Porque aí está sendo milímetros. Então... Sim. Esta medida tem que ser mais exacta e por isso é que necesitamos algo com punta para que nos indique exatamente onde. Isso. E finalmente, quando eu quero criar novos cartões a partir de substâncias, por exemplo, uma planta, artemísia, por exemplo... Eu preciso de ter frascos destes, deste género, ou seja, um frasco de vidro cilíndrico com tampa de cortiça. Tenemos que tener estos frasquitos com tapones de corcho, não, Andréia? Isso, isso. Para guardar a substância aqui dentro... Para guardar a substância aqui dentro... Com álcool ou água... Com álcool ou água... Para deixar aqui no sítio do testemunho... Para poder fazer a análise vibracional da substância... Que depois vai dar origem aqui a um cartão destes. O importante é... tem que ser destes frascos. Frasco de vidro cilíndrico com rolha de cortiça. Vale, tem que ser um frasco de vidro cilíndrico com um tapão de cortiça. Ok. E outro frasco importante de se ter nesta técnica é os frascos conta-gota. E outros frascos importantes nesta técnica são os frascos com goteira. Porque eu posso... Imaginem que eu quero... Preciso tomar quatro cartões. Preciso tomar estes quatro cartões. Ok. Necesitamos tomar estes quatro medicamentos. Eu vou criar cada um individualmente em água. O fazemos individualmente. Colocamos um pouquinho de água para cada um deles. E depois... E depois... E depois... Tirar um pouco desta água... E depois... Vamos colocar... E depois ponemos no frasco. E vou transferir para aqui. E neste caso, por exemplo, imaginem que seriam estes quatro cartões. Eu criava este e colocava aqui um bocadinho. A seguir, criava outro cartão. Tirava e colocava mais um bocadinho aqui. E ficava com aquilo que a gente chamamos de essência paper doctor. Muito bem. Ficava aqui com vários cartões dentro para poder tomar durante, por exemplo, uma semana. Muito bem. Vamos a criar... Vamos a colocar a vibração de cada um dos cartões que precisamos. E vamos a passar esta água ao frasco gotero. E assim é como criamos a essência paper doctor. Pregunta, Andréia. Necessitamos esta seringa. Não podemos colocar desde o vaso, diretamente ao... Sim. Podias fazer assim. Mas este tipo de seringa encontras em qualquer farmácia. Compras em qualquer farmácia. De acordo. Ok. Algumas dicas até agora? Não, não. Tudo bem. Não, não, não. Perdão, sim. O sea que se pode mezclar em um frasco várias sustancias a la vez para depois consumir. Isso. Isso. Ou seja, em vez de... Imaginem que eu precisava, por exemplo, tomar este cartão durante uma semana. Em vez de andar a fazer todos os dias os copos de água aqui, eu fazia uma vez, passava para aqui, colocava aqui um pouco de conservante para aguentar a semana toda e tomava, em vez de tomar os dos copos de água, tomava a essência aqui feita. Ela disse que supongam-se que eu precisava esse medicamento que está nesse cartão e e a tenho que tomar durante uma semana. Em vez de fazer todos os dias a energia... Energizar o água cada dia, posso colocar o água em alcohol, né? A água energizada em alcohol e deixar preparada para tomar toda a semana. A água que colocamos aqui dentro a gente depois vê no curso, ok? De acordo. Porque vamos ter que pôr a água com o remédio e vamos ter que pôr um conservante. Muito bem, vamos buscar um conservante e água. O conservante aqui em Portugal, assim mais fácil, é, por exemplo, conhaque, whisky. O conhaque e o whisky são os conservantes mais fáceis de encontrar em Portugal. Em Espanha, vocês têm... Em Espanha, vocês têm também o álcool de cereais. Também é bom. Álcool, essa palavra não a conozco, Andrea. Álcool de cereais. Vou escrever aqui. Vale. Dizem que na Espanha temos um álcool... Alcool... Me falta a última palavra. Só um pouco de cereais. Álcool de cereais? Álcool de cereais? Sim. E onde se compra isso, Andrea? Façam... Tenho que pesquisar aí. Ervanárias... Ervanárias. Vale, de acordo. Muito bem. Aqui em Portugal não é muito fácil de encontrar e é muito caro. Entendo. Dizem que em Portugal é difícil de encontrar e é muito caro. No Brasil é muito fácil de encontrar. No Brasil é muito fácil de encontrar. É igual, é igual. Naquele lado. De acordo. Claro, porque tem que ser um álcool que se possa beber. Sim. E que seja volátil, que evapore. bom. Mas a medida para fazer este gotero nos explicarás no curso. Sim. Sim, sim. Então, a pergunta que te queria fazer. Por exemplo, ayer preparaste dois remédios para a tua criança. Poderias haberlo puesto em um gotero? Para crianças não é aconselhado por causa do álcool que tem. Entendo. Vale. Então... Hoje, hoje, vou fazer de novo e dar-lhe a beber. Vou fazer e dar-lhe a beber. De novo e lhe vai dar de beber. Quanto tempo faz que o estás aplicando com as tuas filhas ou contigo? Já há dois anos. E... É uma até... A nível de testemunho comigo é espetacular. Já tratei gastroenterites a mim e a fazer uma... 45 minutos de tomas do cartão da gastroenterite passou-me os sintomas. Deixei de ter vómitos, dor de estômago. Faço para a garganta. Gripes, constipações aqui em casa. Já fiz para pancada. Dei uma... Uma queda. Caí. Caída. E temos um cartão que é o cartão da Arnica. Sim. Para os dolores. Para as dores. Isso. Também é muito bom. Eu gostava, Andréia. E quanto tempo faz que ela aplica a técnica? Dizem que há dois anos. E que o testemunho dela é fantástico. Que lhe ajudou muito nos casos de gastroenterite. Com tomas em 45 minutos lhe passaram todos os sintomas. Também para o dolor de garganta e para a caída. Para a caída e uma tarjeta especial. A nível dos alunos que eu já ensinei aqui em Portugal. Há imensos testemunhos de sucesso no dia a dia. Ou seja, tratar pequenas doenças do dia a dia. E o paper doctor ajuda muito. Resulta muito bem. E os alunos que ela já ensinei em Portugal. Os éxitos são muitos. E os usam para doenças cotidianas. E te queria perguntar, Andréia. Quando tu creas uma tarjeta, essa tarjeta, ela poderíamos compartilhar com as alunas do grupo? Para que já também a tiveram? É dizer, quando alguém descobre uma tarjeta, se pode compartilhar. Sim, sim. Não quer dizer que as medidas são únicas para cada pessoa, mas que são para todo o mundo? Sim, sim, sim. Foi o que o Dom Gerard fez com estes cartões. Nós não temos conhecimento dentro da bibliografia, não temos conhecimentos que substâncias ele usou para chegar a estes cartões. Porque ele apenas pôs o nome do sintoma. Ok? Mas ele, por exemplo, um dos cartões que nós sabemos qual foi a substância que ele usou foi esse, o cartão da pancada, da queda. Vale, Andréia nos diz que não temos conhecimento do médico que criou esta técnica. Que substâncias são para criar esta tarjeta? Por exemplo, pancada árnica. Ele pôs a árnica. É uma palavra em português? Sim, pancada é choque. Golpe. 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 Não sabemos, então, como ele cria esta tarjeta, mas, bom, funciona. Porque aqui sabemos o que é que ele usou, porque ele escreveu cá. Ah, foi uma pomada. Ele escreveu árnica ou árnica, que é algo que se utiliza para os dolores, verdade? Isso. Isso. Ou seja, ele analisou a árnica, chegou ao padrão vibracional da árnica e criou o cartão. E todos nós usamos este cartão que ele criou e funciona. Ok? Por isso, se tu criares um cartão de uma outra substância, podes passar esse cartão para mim, porque ele vai funcionar. Me gusta esta ideia, Andrea, de que no grupo, porque estoy segura que las chicas van a empezar a crear sus propias tarjetas. Me parece muy bonita esta idea. e que podamos compartir nuevos descubrimientos. Pronto. O material está apresentado. Ok? Eu, cá em Portugal, eu criei este kit que é de venda ao público. a pessoa não precisa de fazer o curso para comprar este kit. É como se fosse um kit de primeiros escorros, onde tem lá dentro a placa de vidro, tem os 82 cartões cortados, impressos, e tem um pequeno manual a explicar cada um dos 82 cartões. Muito bem. Andréia diz que ela, em Portugal, tem esta caja de primeiros auxílios, no? Primeiros auxílios. Sim. Sim, sim. Onde tem a placa de vidro, onde tem as tarjetas cortadas, e um pequeno manual onde explica para que sirve cada uma dessas tarjetas. Esta caja cuesta 34 euros, 4 euros será? 34 euros? Com o envio a parte, não, Andréia? Não. Se for para a Espanha, é 34 euros já com o envio incluído. Entendo. Para outros locais, é que eu não sei, teria que pesquisar nos Correios. Para países, quanto custa. Bom, não sei. Mas tudo o que está aqui dentro vão receber em PDF. O que disse Andréia é que tudo isso que está aí dentro o recebem em PDF menos isto. Cada um dos alunos se desea. Se não, têm já armado, que Andréia o pode mandar. só isto aqui, é que não vai em PDF, tem que ser vocês a comprar e a criar, não é? Que criar é isto, que não está em PDF. Muito bem. Ok. E pronto. E é, já está o material todo apresentado por mim. Alguna dúvida, chicas? Alguna pergunta? O material vai estar em espanhol, não é? Sim, sim. O manual está traduzido. Está em espanhol. E as tarjetas, eu vou colocá-las em espanhol também. Dizem que elas vão colocar. Isso sim que não o tenho, Andréia, para... Não, não tem. Mas eu invito durante a semana. Sim, sim, sim. As etiquetas também com as medidas nos vai ensinar a criar? Preguntam se... Sim, disso se trata o curso, me imagino, não é, Andréia? Se nos vai ensinar a criar... Os cartões? Sim. Sim, sim, sim. Ensinar a criar isto. Sim. Sim, sim. Isso vamos aprender no curso. Isso é o que vamos aprender no curso, vale? Ah, bem, bem. Perfeito. Gracias. Sim. Isso é o que eu dizia, que quando cada uma das alunas, supongam-se que lhes interessa criar um medicamento para, um cartão para alguma enfermedade em especial, particular, então, que quando ela tenham feita, que lo compartam. Sim. Andréia, por exemplo, se tens algum problema de pareja, também abria alguma tarjeta para isso? É assim, aqui dentro dos 82 cartões que temos aqui, existem cartões mais para doenças físicas, mas também existem cartões para doenças emocionais. Vale, Andréia nos diz que dentro dos 82 cartões existem cartões para doenças que são físicas e também para doenças emocionais. Por exemplo, mau humor. Por exemplo, mau humor. Libertar tensão. Liberar tensões. Estilo de vida irregular. Estilo de vida irregular. Que é isso, Andréia? Uma vida sem regras? Reglas. Reglas. Não é? Ânimo, inquietude. Inquietude. Agora, para a tua pergunta, um cartão para relacionamento entre parejas, certo? Sim, a relação de pareja. Suponte que há uma mala relação, há discussões, peleas. Que substância é que poderia tratar isso? Pergunto-te. Valeriana, Tila. Ok, ok. Então, agarras na valeriana, na planta valeriana, colocas dentro de um frasco destes e vais analisá-la. E vais chegar ao cartão da valeriana. Ok? E ficas aí com o teu cartão para resolver assuntos entre... Se não tem a valeriana, pode servir, por exemplo... Como se chama? Os sacos que colocamos no te... Para fazer chai... De valeriana. Ah! Sim, sim. Pode ser essa planta, sim, sim. Pode ser planta seca ou planta fresca. Muito bem. Pode ser as duas. E as duas, as colocamos no frasco. E depois Andréia nos ensinará como... Como sacamos. Sim. De acordo. Chicas, algo mais? Nenhuma dúvida. Não há dúvida. Andréia, quando não temos um diagnóstico... Por exemplo, em estes momentos a mim se me está caindo muito o pelo. Não sei o diagnóstico médico por qual se me cae o pelo. Puedo trabalhar só com o síntoma? Sim, podes, por exemplo, nos cartões que já estão criados, podes vir procurar cartões que te ajudem nessa questão. Pode ser stress profissional, pode ser depressão, pode ser... Ou seja, vens procurar aqui se existe algum sintoma daqueles que tu estás a passar. Para poderes tomar os cartões e perceber... Eu não posso buscar dentro dos cartões algum que possa ajudar para os meus sintomas, não? Como estresse profissional, opção... Mas suponendo que eu não sepa... Digamos... O síntoma é caída de pelo. Eu não sei se é stress profissional ou por depressão. Eu acho que não. Supongamos que não. Então, esse síntoma, caída de cabelo... Como você trabalharia? Sim. Antes de ir para o paper doctor, terias que fazer uma pesquisa, por exemplo, através de radiestesia... Muito bem. Para fazeres o diagnóstico do teu sintoma. Porque é que estarias assim? Ou seja, aí o paper doctor não te consegue ajudar. Para saber qual é a razão, os motivos do sintoma que eu tenho. Então, uma vez que eu sei os motivos, aí poderia realizar o cartão. Está bem? Isso. Por exemplo? Sim, sim. E, Andréia, podes contar-nos algum cartão que tu hayas creado? Eu trabalho, gosto de trabalhar com plantas. Por exemplo, a ortiga, a artemísia... São plantas que nem sempre todos os pacientes podem tomar porque, por exemplo, pacientes que tenham problemas cardíacos, não convém tomar certas plantas. Então, crio as plantas desses cartões, crio os cartões dessas plantas para poder fazer envio à distância. Vale. Ela diz que a ela gosta muito de trabalhar com plantas, mas há muitos pacientes que não podem tomá-las porque algumas têm contraindicações. Então, ela cria as tarjetas correspondentes dessas plantas e se envia-las à distância. Isto é algo que nos vai ajudar no curso, não? De como trabalhamos à distância. Sim, porque atualmente o paper doctor chegou a mim há dois anos, dois anos e meio. Ou seja, quando entrámos na pandemia. Então, para pacientes eu tenho utilizado muito o envio à distância. O tomar é mais para mim e para os meus familiares. Ok? O paper doctor enviado à distância eu faço neste tipo de gráficos. Pode ser este ou existem outros. Este chama-se tricírculo. Dice Andrea que desde a pandemia, que é o tempo em que ela já conhece esta técnica, ela está enviando as tarjetas a distância através desse código radiónico que se chama... Como se chama o código? Tricírculo. 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 Esse o recebimos em PDF, Andrea? Em PDF. Muito bem. E... Ok. Ela diz que o tema de tomar o água das tarjetas, o utiliza com a sua família. Se houver, por exemplo, aqui alunos que atendem presencialmente, podem no consultório criar o remédio e dar a tomar ao paciente. Mas também podem trabalhar assim com o envio da vibração à distância e têm o testemunho do paciente, o cartão que querem enviar e é só montar o gráfico e deixar um tempo. Isso nos vai explicar seguramente... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 grupo para os outros alunos verem, sim. E não queres também que o comparta para as pessoas que ainda não conhecem a técnica? Acho que pode ser interessante também. Como você vê? Sim. Sim, também. Também pode expor, sim. Vale? Obrigada. 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 Nos vemos. Tchau. Beijinho. Tchau.